Música São muitas e diversas, muitas e diversas em qualidade. Primeiro, expande o conhecimento para além do currículo próprio, normal. Há uma expansão, não só em quantidade, como também em qualidade. E em problemas. E conforme forem as palestras, elas vão trazer o estudante que está muito restrito a determinadas atividades que foram selecionadas culturalmente para a geologia. Mas que na realidade a geologia pode contribuir para outros setores do conhecimento e sobretudo para solucionar problemas. Então, conforme é o caso, muitas das palestras trazem indicações para selecionar problemas ou para entender os problemas. Porque são duas coisas distintas, eu não posso selecionar aquilo que eu não entendo. Então, eu tenho por certeza que a geologia é capaz de trazer muito entendimento. E ela é capaz de fazer uma união com as engenharias para poder apresentar as soluções e colocar as soluções em prática. Isso, para mim, são as coisas mais marcantes que eu vejo na possibilidade das palestras que foram selecionadas e que são selecionadas ano a ano. Eu entendo que a importância é muito grande e ela deveria, esse evento, ele deveria ser parte do programa curricular anual para que os alunos não fiquem presos a uma disciplina e os professores não se sintam prejudicados na disciplina e os alunos pudessem aproveitar ao máximo essa oportunidade, entendeu? Mas isso é um problema que as universidades até agora não resolveram. Mas, enfim, faria sentido resolver desse jeito, entendeu? É isso que eu tenho a dizer. É isso que eu tenho a dizer.